O logaritmo de um produto de dois fatores é igual à soma dos logaritmos de cada fator, mantendo-se a mesma base. Identifique a alternativa que representa a propriedade do logaritmo anunciada. Moleza. Moleza. É o produto, né? Log de A vezes C na base B. O que diz a propriedade? Ele já falou pra gente. O produto vira soma, né? A ideia é essa. Tem até a musiquinha, método MPP, né? Log de A vezes C é log A mais log C. Log de A vezes C é log A mais log C. Então, tem a musiquinha. Então, log de A vezes C é log A mais log C. E vai ser feliz. Olhando, a opção é letra A. Então, essa daqui também foi muito tranquila.